A pedra mais afastada tinha espaço. A pessoa mais próxima estava a 10, 15 metros de distância de mim. E é o ar livre, né? É bem diferente. Lockdown. Há seis meses, a Ana está falando lá em São Tomé das Letras, né? Lockdown. Puxa vida, a galera não aguenta mais, porque os comerciantes precisam ter o seu ganha-pão. As pousadas, a sorte que a maioria é proprietária. Mas e aí? Quem paga aluguel? E aí, enfim. Eu acho que... Uma bela hora, São Tomé vai ter que abrir. Não tem jeito. Podia ser uma coisa mais restritiva, né? Uma triagem. Tipo, a pousada. Comércio local. Ou seja, a capacidade... A cidade tem capacidade para receber, sei lá, cinco mil pessoas. Recebe mil. Todo mundo espalhado. Eu... Eu estava vindo para Ubatuba. Eu parei num lugar ali que tem mamitex e também tem o self-service por quilo. Aí tem o buffet de salada e comida quente. Aí eu falei, será que eu pego comida quente para viagem? Ou se eu pego mamitex? Salada eu não pego. Lugar nenhum. Não pego comida para viagem, senão vou ter que higienizar a salada. Está tudo de novo. Daqui a pouco entrou umas cinco pessoas sem máscara e foram lá para o self-service sem máscara, se servido a comida. O cara está sem máscara. Se o cara estiver sem sintoma, carregando o vírus. Aí vai pegar a salada ali, ó. Em cima da salada. Não tinha nem o acrílico em cima da salada. Não virei as costas e fui embora. Nem peguei comida. Eu pego comida quente normalmente como eu pego fora. E aí em casa eu esquento de novo. Aí não frita, né? Se tiver alguém que estava contaminado com aquela... Em cima da comida, eu já... Mas eu gosto de cozinhar, né? Então, meu, nessa quarentena toda, aí seis meses eu peguei comida fora poucas vezes, né? Eu peguei aqui ontem, lá no... Uma mamitex da dona Ivonete aqui, que é bem boa a comida. Ela faz uma comida bem tempero mineiro, uai. Mas eu já falei logo, eu não quero salada não, viu, dona Ivonete? Ela fez arroz, feijão, farofa e filé de frango. Aí, lindo, cheguei aqui, esquentei de novo a comida. Pronto, tá safo. Mas eu gosto de cozinhar também, é legal. Higienizo tudo, bacaninha. É, a galera vai começar a furar. Ninguém vai aguentar mais, né? Os bloqueios, né? Gente, satisfação, hein? Bom demais. Nossa, já tá dando 55 minutos, 56 minutos. Caraca, eu jurava que tinha 40 minutos. Tempo voa. Satisfação tá com vocês aí. Beijo, Ana, Juju, toda a galera. A Marraque tá meio catinha hoje, né? Cadê a Marraque? Tá de boa lá na casa dela, tomando vinho, salvindo. Gratidão, Juju. Obrigado. Projetor de casa, na área aí. Massa. Hoje já, terceira live, né? Fiz uma e meia com o Paulinho, do Canto da Ema. Ó, Marraque. Falei dela, ela tá quietinha, não. Ela tá ali ouvindo. Tá curtindo. Ah, Karina, poxa. Já tô há três horas aqui no mesmo lugar, né? Foi legal, foi da hora. Já tá caindo a live já, já. Vou fazer uma saideira. Mas tamo junto, pô. Tem lá quem não se inscreveu no nosso canal. A maioria aqui já se inscreveu, mas quem não se inscreveu, Peixe Elétrico Oficial no YouTube. Se inscreve lá. Tem a música Beleza, participação da Marina Cirabello. A música Chamegando. Tamo aí. Butambir. Puxa, velho. Você acredita, ô Maquininha? 19 conto. Mas pelo menos tá um precinho bom, né? Tomei só ela. Tô há três horas com a mesma cerveja. Acabou agora há pouco. Mas foi bom. Foi legal que dá aquela relaxadinha. Aí eu tomo uma aguinha, né? Eu tomo mais light. Porque realmente tem que se cuidar, né? Cuidar. Tomar sempre água junto. Você quer que eu salve? Eu não ia salvar essa live, porque teve bastante bate-papo. Mas posso salvar, Juju. Boa? Mas anzol a gente tem que lançar logo. Que lá na versão de estúdio tá bem bonita. Tem o Cicinho Silva, irmão do Luiz. Tocando acordeon. Ele fez um arranjo bonitinho. Ficou bonita o arranjo de sanfona dele. As linhas de sanfona que ele tocou. Ficou bonita a música. Um dia eu quero gravar algumas dessas. Inclusive, tem várias, né? Lentas. Com uma formação diferente, assim. Com cello, sabe? Bem outra vibe, outra pegada. Mas sanfona fica linda. Fica bonita também. Então é isso. Saúde. A live vai cair. Putz, tá caindo a live. Então, vou tocar uma boa noite só. Tamo junto. Logo mais vai ter mais notícias em breve. Nossa, o tempo voa, né? Impressionante, né? Falei que era quatro minutos, agora só falta um e-mail. A vida é bela, a vida é mais. A vida é breve, a vida é muito mais. Um amigo meu, uma vez me disse Está sempre na raiz Se a folha é bonita Está tudo por aí Não tenha medo da vida Mais uma vez, uma noite aí Mais uma vez Satisfação de estar aqui Com vocês Todo mundo junto Na mesma parte Com vocês Compartilhando Conversando Trocando ideia Semeando Vamos semear Vamos se cuidar Mais uma vez Boa noite Gratidão aí Mais uma vez Tamo junto Na força Agora é a beleza Mais uma vez Boa noite Vamos junto Mais uma vez Boa noite Mais uma vez Tamo junto Na pegada Na batida Na levada Obrigado Satisfação